Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Eu tô entrando no RP e não tô gostando tanto mais, mano. Irmão, eu não... Você foi te falar um negócio? Eu entro e não consigo achar graça de mais nada. Eu não consigo, tipo, falar assim, caramba, mano, que bagulho da hora, tá ligado? Pode falar. Mas eu acho que é o momento, véi. Não sei. Fala, né, RFC? Como assim? Ah, de GTA. De GTA é da hora? Porra! Paulinho, que o diga! Tá doido! Pera, tu lança umas paradas assim, mano. Eu não cobrei com três. Falar ainda não tem como mais, mano. Tá tudo muito repetitivo, véi. Ué, mano, eu acho que o bagulho vai ficar um tempinho morgado aí até voltar o ânimo de novo, véi. Mano, eu acho que pra voltar o ânimo agora é só o GTA VI, não vai ter como. Néééé. Será? Sei lá. Se for, se eu vou te falar, se for esperar esse GTA VI aí. De janeiro a dezembro, qual mês você acha que o GTA VI lança? Meio 7 é qual? Do ano que vem? De 24? Exato. Pra mim é meio 7. Eu acredito que não lança em 24. Você acha, véi? Eu acho que é 25, véi. É 25, assada, mano. Eu acho que não lança em 24, irmão. Ah, tá? Eu vou fazer o quê? Passar fome? É, mano. Tipo assim, se for calcular bem, normalmente os jogos, eles lançam um trailer faltando, tipo... Um ano. Um ano pra lançar. E não lançou nada, véi. E normalmente, pelo que todo mundo tava falando, a Rockstar costuma falar bagulho de... Fazer bagulho tudo em outubro, né? Outubro? Eu tava vendo a galera... É, a galera sempre... Nossa, então será que vai vir em outubro de 2025 só, véi? Não, aí não vai dar, não. Não vai dar, não. Tá tudo bem, véi. Aí eu vou ter que, ué, ué, virar pró de Valorante. Vem que em uma semana eu viro pró, cês sabem. Uma semana de Valorante. No outubro de 2025 é ossado, hein, véi? Outubro de 2025 eu vou tá com... Irmão, nem fala de idade, nem fala de idade, amigão, parou. Eu já tô... Caralho, viado. 2025 eu... Ano que vem eu faço 20? 24? Já vou ter aposentado. 25. Já vou ter aposentado. 24. 25.